Estamos nesse momento aguardando a anestesia fazer efeito junto com a adrenalina e eu vou explicar para vocês o caso de hoje. Essa paciente é uma paciente antiga, minha, é uma paciente amiga na verdade, de 34 anos de idade e ela tem o que a gente chama de lipedema, não é linfedema, é lipedema. É uma doença relativamente nova, ela recebeu o CID este ano e ela se caracteriza por uma gordura anômala concentrada em regiões de membros. Ou quadril, coxa, perna e às vezes até o pé. Pode ser associado também a excesso de gordura em braços, antebraços e mãos também. Esse tipo de doença tem uma característica que é de poupar a região central do corpo, ou a região do tórax, do tronco. Então são aqueles pacientes ou aquelas pacientes, porque essa doença ocorre normalmente em mulheres, que tem esta região magra, uma cintura bem marcada, só que quando chega na região das coxas, do quadril, do bumbum, aquele bumbum grande, aquela coxa grande, joelho, acúmulo de gordura nos joelhos, pernas, pés também, às vezes braço, como eu disse, antebraço e mãos também. Esse tipo de doença tem como característica uma gordura inflamada, é uma gordura que dói. Qualquer tipo de pancada, movimento mais brusco, já deixa roxo e mesmo sem receber nenhum tipo de trauma, já é uma gordura que está associada à dor e à roxidão. A pessoa nem se lembra de ter batido aquela parte do corpo em algum momento, mas está sempre roxo. O tratamento para isso, o que é? Então, a gente sabe que esse tipo de patologia está associado à inflamação. Então, a gente tem que descobrir qual é o tipo de alimento que causa inflamação nesta pessoa e retirar todos esses tipos de alimento. Associado a isso, também realizamos lipoaspiração, nas partes do corpo que estão comprometidas. Então, essa paciente já é a segunda vez que nós estamos operando ela. Na primeira cirurgia, a gente tratou todo o joelho, perna, pés dela e braços também. E agora ela veio para a gente tratar exclusivamente a região do quadril, culote, interno de coxa, toda a coxa dela. Ok, pessoal? Um abraço.